Música Nesta tarde de quarta-feira foi realizada uma reunião na Secretaria de Educação do município de Solanópolis, no interior do Ceará. Nesta reunião esteve presente o secretário de Educação, José Célio Pinheiro, o secretário de Segurança, Trânsito e Cidadania, Jander Santos, pessoa. E logo após a reunião com pais, mães e alunos, eu conversei com os secretariados municipais. Uma informação circulava na rede social WhatsApp dizendo que em uma escola do município de Solanópolis havia chegado uma pessoa armada com uma arma branca, tipo faca. A coordenadora da escola enviou um áudio na rede social WhatsApp desmentindo. Logo após, o diretor da escola também enviou um áudio desmentindo o boato. Em conversa com o secretário de Segurança, Trânsito e Cidadania, Jander Pessoa, ele disse que não sabia dessa informação e que poderia ser fake news. A reportagem foi ao ar aqui no blog Solanópolis. Agora vamos ouvir o que diz a coordenadora da escola de ensino fundamental Aníbal Rodrigues Pinheiro, a coordenadora Diana Marta. Também o diretor Mário Nogueira, em áudio, você vai ouvir aqui no solanópolis.blogspot.com. São sobre os ataques a creches e escolas no estado do Ceará e também uma fake news que circulou em um grupo de WhatsApp aqui na cidade de Solanópolis, no sertão central cearense. Boa tarde pessoal, eu sou Diana Marta, coordenadora da escola Aníbal. Estão espalhando a informação que aqui na escola foi encontrada uma pessoa com arma. É mentira, não foi encontrado ninguém com arma aqui. Nós estamos aqui na escola todos preocupados, estamos tomando todos os cuidados. A guarda está aqui vindo para a escola, os policiais estão passando aqui na escola. Então essa informação que aqui na escola Aníbal foi encontrada uma pessoa armada é mentira. Boa tarde, eu sou o Mário Nogueira, eu sou o diretor da escola Aníbal e quero dizer para vocês que aqui esse tipo de coisa não está acontecendo. E outra coisa, nós somos muitos responsáveis, se isso estivesse acontecendo, quem estava divulgando seria nós, o núcleo gestor. E assim, eu acho que tem muita conversa, tem muita coisa que a gente tem que verificar realmente de onde saiu e a fonte realmente que está fazendo isso. Eu vou dizer uma coisa a vocês, olha, tem um problema, nós temos, não resta dúvida. A gente é consciente disso e a gente está tomando todas as providências juntamente com a polícia, juntamente com os guardas. Nós estamos aqui trabalhando para isso, mas graças a Deus aqui está muito tranquilo, sem nenhum problema. E qualquer episódio que tiver, quem primeiro divulga, com certeza somos nós, viu? Eu agradeço a todos.